Música Feirão, Banco, Ban, Mob, Auto aqui na San Diego Veículos na Avenida Costa e Silvia durante toda a semana. Então vem correndo aproveitar, olha só quantas opções. Tem Onix Plus 2020 1.0 Turbo de R$ 78,900 por quanto, Saulo? Apenas R$ 73,900. Também tem Honda Fit 1.4 2011 de R$ 44,900 por quanto? Só R$ 39,900. Prisma LT 1.4 2017 de R$ 63,900, dá pra fazer por quanto? R$ 57,900. Então vem pra cá que tem muito mais. É isso mesmo, lembrando que todo o nosso estoque tem cautelar 100% aprovada. E se falar que viu no a mais? Ganha o tanque cheio. O endereço aqui na Avenida Costa e Silva, o número? R$ 1.578. Vem pra cá, San Diego Veículos.